Corre! 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 Corre Maria! Corre! Corre! É meu! É meu! Volta aqui! Volta! Zap ladrão! Zap ladrão! Ha! Ele tá fazendo porco gente! Devolve Zap! Devolve Zap! O Zap pegou o ladrão! Devolve o ladrão! Saiu correndo! Ó o Zap tá tirando essa... Ha! Maria! Zap doutor! Não tem! Como é que o Zap doutor tá fazendo? Não tem! Tá caçando do Zap doutor para ele ser baixinho! Vai dar um peito nele! Gente! Coitado! Antena! Recebemos um recado do Zap doutor! Que ele vai dar um presente de Páscoa para nós e que ele guardou aqui e agora a gente tá vindo aqui procurar! Sim! Vamos ver Maria se nós achamos? Vamos! Agora a gente armou um guarda-chuva ó! Tá porque tá chovendo! Então a gente vai procurar! Onde será que o Zap doutor escondeu? Ele disse que era tipo um ninho! Virou o Zap doutor da Páscoa agora? Com o ninho da Páscoa então? É ele porque ele falou que Páscoa é o dia da Páscoa né? Eu acho que eu sei onde que ele deixou! Eu também! Naquele lugar de ser! Ele disse que deixou no lugar de sempre né? Onde que ele batalhou lá com aquele Zap? Vamos lá ver! Vamos! Tá chegando aqui ó! Ai mãe! Socorro! Meu Deus Maria! Tá chovendo! Será que tá chovendo? Tá chovendo! Tá chovendo aí? Ai que tá chovendo! Vamos procurar esse ovo! Ai! Joguei uma coisa ali! Tem um negócio ali ali! Maria é tipo um ninho! Maria olha que legal! Deixa eu esperar! Veja lá! Ô Maria! Será que não é uma armadilha? Ai que legal Maria! O que será? Ai! O que será? É meu! Corre! 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 Corre Maria! Corre! Corre! É meu! É meu! Volta aqui! Volta! Trope ladrão! Trope ladrão! Ha! Ele tá fazendo pouco gente! Devolve Zap! Devolve Zap! Ha! Gente! Ele vai devolver! Nossa! Ele fez que devolveu e saiu correndo! Ih! Seu ladrão! Ó! O Zap tá tirando o salto! O Zap tá tirando o salto! Não tem! É! Como é que o Zap do Torre tá fazendo? Não tem! Tá caçando do Zap do Torre por esse baixinho! Vai dar um peda nele! Gente! Coitado do Zap do Torre! Ficou atrasado! Ah! 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 O Zap tá tirando o Zap! É! Pegou! Ih! O Zap perdeu! Meu Deus! O Zap te destruiu! Estregou! O Zap estregou tudo, né Maria? Sim! Olha! Tem uma caixa de bombom! Olha! Olha! Vem Zap! Vem filha! Ele tá com vergonha agora! Que ela destruiu tudo! Pronto! Vamos dividir essa caixa de bombom? Também! Oi Zap! Pode ver! Não! Não tem nada! Então vou dar dois bombom pra você e dois pra você! Muito feio ficar pegando as coisas dos outros! Tem que dividir! Mas antes eu vou ver tudo que tem! Segura aqui! O Zap eu vou confiar em você e segurar essa bola na tua mão! Cuidado Maria! Cuidado que esse Zap é malandro! Tirei! Pode parar! Vou correr em cima! Ah! Ele saiu correndo! Mas ele não soube que eu não tinha nada na bola! Olha só! Gente! Meu! Olha o tamanho desse ovo! Gente! Eu vou deixar! Eu vou dar um bombom! Pra vocês! Dois bombom pra vocês! O Zap! Mas Maria! Você não deixou nada em o Zapinho! Mas ele vai dividir com o Zapinho! Você vai dar um bombom pra ele? Eu vou! Eu acho que nós vamos levar um ovo pro Zapinho! Vamos levar um bombomzinho pra ele! Vamos levar! Tchau Zap, doutor! Obrigada! Olha lá Maria! Tá dando ovo pro Zapinho! Que bonitinho! Mas pera! Não tem nada! Nossa! Coitadinho! Ele tá chorando! Que dó! Que dó do Zapinho! Tá chorando! Viu? Viu que feio que é roubado! Gente, o Zapinho tá chorando! Que dó, né Maria? Coitadinho! Trouxemos um ovinho pra você! Se alegre! Se alegre! Nossa! Eles ficaram felizes! Feliz Páscoa, pessoal! Nossa! Nossa! Nossa vida! Eles estão felizes! E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal! Tchau! Tchau! Avisa que o Zapinho já coxinha! Chegou! Tem gringo, pessoal! Tama! Tama! Esse Zap é muito louco, ele não sabe de nada É o Zabinho e é um tal de Zalibaba Mas hoje ele é certeza no piseiro das Arábeas Senta, 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 senta É o Zapinho e o Zap que faz a galera balançar Senta, 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 senta É o Zapinho e o Zap que faz a galera balançar E o Zap soltou os pontinhos das Arábeas variadas Yala, 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 yala E o Zap soltou o pontinho das Arábeas variadas Yala, 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 yala E o Zap soltou o pontinho das Arábeas variadas Yala, 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 yala Senta, 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 senta É o Zap e a Zapa que faz a galera balançar Senta, 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 senta É o Zap e a Zapa que faz a galera balançar Yala, 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 yala Os Zap e a Zapa chacoalham e arrasam Senta, 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 senta É o Zap e a Zapa que faz a galera balançar Senta, Zapa chacoalham e arrasam Tem gringo aí, pessoal Chama Yala, yala, yala Yala, yala, yala Deixa o like Se inscreva No canal Avisa que o Zap e a Zapa que a coxinha chegou Tem gringo, pessoal Chama Chama Esse Zap é muito louco, ele não sabe de nada É o Zap e a Zapa que faz a galera balançar Senta, 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 senta É o Zap e a Zapa que faz a galera balançar O Zap e a Zapa que faz a galera balançar E no piseiro das alabias Ele chacoalham e arrasam Senta, 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 senta É o Zap e a Zapa que faz a galera balançar Yala, yala, yala Yala, yala, yala Os Zap e a Zapa chacoalham e arrasam Senta, 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 senta É o Zap e a Zapa que faz a galera balançar Senta Deixa o like Se inscreva No canal E se inscreva No canal No canal No canal No vale Oh